A sudorese excessiva, também conhecida como hiperhidrose, pode ser cuidada com uma variedade de tratamentos, dependendo da causa e da condição. Entre as opções estão medicamentos anticolinérgicos, a iontoforese, que é a passagem de corrente elétrica fraca através da pele molhada, aplicação de botox e cirurgia. No entanto, é importante você saber que a cirurgia é usada como o último recurso e envolve a remoção das glândulas sudoríparas, por isso a recomendação não é feita a todos os pacientes. Para entender qual o seu caso e ter um acompanhamento correto, não deixe de consultar um dermatologista para receber um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado, pois ele pode variar de acordo com a gravidade da condição e a resposta individual ao tratamento. O especialista pode indicar também, como parte do tratamento, o uso de antitranspirantes contendo cloridrato de alumínio, que podem ser aplicados topicamente na área afetada. Um dos produtos mais recomendados pelos médicos, sem contraindicações, é o Odaban Spray, aprovado pela Anvisa e que tem excelente custo-benefício, pois pode durar até 12 meses. Os resultados começam a aparecer já nas primeiras semanas e as aplicações podem diminuir gradativamente. Quer conhecer mais sobre o Odaban Spray? Então acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e veja os resultados em outros pacientes e como você pode adquiri-lo. Não esqueça de deixar aqui os seus comentários, dizer se gostou desse conteúdo e sugerir temas para os próximos vídeos. Até a próxima!